Café abriu o placar com 10 minutos de jogo. Depois, Japa marcou o segundo no Ginásio Arrudão para fechar a primeira etapa em 2 a 0. Na segunda, Vitor ampliou com apenas 3 minutos. Os visitantes reagiram e Bruno Seixas descontou. Com 15, Douglas Capa marcou o quarto do Marreco. Na busca em igualar o placar, Caio Barros marcou o segundo do Campo Morão. E Joãozinho fechou a goleada em casa por 5 a 2. E Joãozinho fechou a goleada em casa.